Big Texto da Pharmaforma versus a K-Amplifier da Underlabs, dois pré-hormonais. Qual é melhor? Qual vale mais a pena? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Vamos lá então, galera! Hoje eu vou fazer a comparação entre dois ótimos pré-hormonais aí do mercado, tá? O K-Amplifier da Underlabs e o Big Texto da Pharmaforma. Vamos lá, começando pelo AK-Amplifier da Underlabs, né? Pré-hormonal, pra quem não sabe, são suplementos que ajudam a aumentar seus hormônios de forma natural. Por exemplo, a testosterona, que vai te ajudar a ganhar mais massa muscular, vai ajudar também na questão de libido, desejo sexual, e vai fazer isso de forma natural, sem mexer no seu eixo hormonal. Então, por exemplo, mulher pode tomar, porque não atrapalha ali a questão de menstruação, anticoncepcional. É uma coisa bem tranquila, que vai melhorar o seu desempenho e vai aumentar esses hormônios que você já tem no seu corpo. Vamos lá, começando aqui pelo AK-Amplifier da Underlabs. A cada três cápsulas que você utiliza, vai ter L-Arginina, uma dosagem muito boa. L-Arginina ajuda a aumentar esses hormônios de forma natural. Vai ter também a maca peruana, magnésio, zinco e vitamina B6, que formulam o ZMA, que ajuda também a aumentar esses hormônios de forma natural, auxilia na recuperação, acelera a sua recuperação. Então, por exemplo, você treina lá na academia, você rompe fibras musculares, e na recuperação que você vai ganhar músculos, que vai ajudar no emagrecimento e tudo mais também. E o ZMA ajuda exatamente nisso. Então, uma composição muito boa para um pré-hormonal, tá? Maca peruana, por exemplo, também, que ajuda na questão de libido. Agora, vamos lá, Big Texto. O Big Texto, o interessante dele, é que a cada uma cápsula vai ter uma dosagem muito boa. Então, ele acaba valendo bastante a pena, porque em uma cápsula vai ter Tríbulos terrestres, que aumenta os hormônios de crescimento de forma natural, principalmente na questão de libido. E já vai ter a maca peruana também, que tem aqui no AK-Amplifier. Aí vai ter o Long Jack, que também estimula aumentar esses hormônios de forma natural, te dá mais disposição, mais gás também, durante o seu dia a dia. Vai ter também a Mucuna Prurens, que também vai auxiliar nisso. Vai ajudar até na questão de radicais livres ali. Vai melhorar o seu desempenho, diminuir a sua fadiga muscular. Assim como o Ginseng, que tem aqui também, que ajuda a retardar a fadiga, tanto durante o treino, quanto durante o seu dia inteiro. Tem também Ionimbina e Arginina, que também vão estimular essa produção hormonal, tá? A Ionimbina até ajuda na questão de absorver um pouquinho mais ali a questão das proteínas. E até ajuda a acelerar um pouco o seu metabolismo, tá? Principalmente na queima de gorduras. E o grande diferencial aqui, que é o Tadalafila. Que é um composto que tem no Viagra, que estimula vasodilatação, manda mais sangue. Claro que uma dosagem aqui controlada, para simplesmente aumentar a sua vascularização, sua vasodilatação, e aumentar esses hormônios de forma natural também. Que vai ajudar tanto nessa parte de libido, quanto na questão aí do seu treino, desse aumento de hormônios de crescimento de forma natural. Então, resumindo, galera, os dois pré-hormonais são ótimos, tá? Só que nessa comparação, o Big Texto acaba ganhando e acaba ganhando bem. Porque em uma cápsula vai ter tudo isso, então ele vai durar mais. E no ACAMplifier, você vai ter que utilizar três cápsulas, tá? A dosagem é bem mais completa, vai ter muito mais coisas. E vai ter aqui o grande diferencial, que é a Tadalafila. Que isso faz muita diferença no pré-hormonal. Além de ter outras coisas, como o Kuna Plurens, Ginseng, Tribulus TS, Slong Jack, Arginina. Então, pelo fato de ter o ZMA no ACAMplifier, que é uma composição boa, que não tem no Big Texto, mas não faz muita diferença, que são só três vitaminas e minerais. Então, a composição do Big Texto, a questão de valor também, a questão de durabilidade, ele acaba ganhando em tudo. Então, vale mais a pena o Big Texto. E pra quem quiser conhecer até o Big Texto, galera, eu vou deixar no primeiro link da descrição aqui pra vocês o site oficial da Farmaforma, direto lá no Big Texto, tá? Tem até o cupom de desconto que vocês podem utilizar. O ACAMplifier da Underlabs, você encontra em vários sites, tá? Então, é só dar uma pesquisada e você encontra com vários valores. Eu vou deixar o link do Big Texto, porque o Big Texto você só encontra lá na Farmaforma. Então, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo se você tá utilizando o Big Texto ou o ACAMplifier, se você tá gostando, se você não tá gostando. Deixe a sua opinião. Beleza, galera? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Valeu, até a próxima. Fui!